Bom dia, príncipes e princesas da titia! Então, vamos lá para mais uma aulinha? Agora nós teremos aulas de produção de texto, tá bom? Peguem aí o livro de vocês e abram na página 12. E aí, pegaram o livro de vocês? Ótimo, então vamos dar início à nossa aula. Então, hoje nós iremos falar do gênero tira. Isso mesmo, vocês já ouviram falar sobre esse gênero? É um gênero bem legal, né? Que tem historinhas em sequências, não é? Vamos lá ouvir falar mais sobre tira? Vamos aí fazer a leitura. Comumente conhecida por tirinha, a tira refere-se a publicações quase sempre humorísticas que geralmente contém a linguagem verbal, que faz uso das palavras. A linguagem verbal é quando tem palavras. E a linguagem não-verbais, que é através apenas de imagem. Então, a gente vê uma sequência de imagens e daí a gente tira a linguagem verbal. A gente vai perceber a historinha apenas com o uso de imagens. Elas podem circular... Perdão. As tirinhas são uma variação das histórias em quadrinhos que são mais extensas. Então, tirinhas são compostas apenas por quatro, três ou cinco quadrinhos. É uma sequência bem menor. Mas eu acho que vocês já devem ter lido, não é? Várias histórias legais em quadrinhos. São pequenos quadrinhos. E que são as histórias em quadrinhos. Elas podem circular em diversos meios. Onde é que a gente pode encontrar elas? Nos jornais, nas revistas e internet. Onde é possível encontrar páginas dedicadas apenas a esse tipo de publicação. E também no livro de português de vocês, né? Vocês já viram muitas tirinhas nos livros de produção, no livro de ciências e alguns livros de vocês, não é? Agora nós iremos ver um exemplo de uma tirinha que apresenta linguagens verbais e não verbais. Tá bom? Vamos lá fazer a leitura? Qual a diferença entre os humanos e os animais? Isso tá certo? Não seria a diferença entre os humanos e ou os outros animais? Vocês gostaram da historinha? A história é bem curta, né? Mas que diz muitas coisas. Então, no primeiro quadrinho, o garotinho leu na sua prova, na sua atividade. Tinha uma pergunta. Qual a diferença entre os humanos e os animais? E o garotinho ficou pensativo. Será que isso tá certo? Aí ele indagou. Ele perguntou. Não seria a diferença entre os humanos e outros animais? O que foi que vocês tiraram disso? Então, o garotinho, ele comparou os seres humanos com os animais. Que os humanos são apenas outras espécies de animais. Não é? Então, a tirinha tem disso também. As tirinhas algumas são irônicas, fazem críticas. Não é? A humanidade, o governo, alguma coisa. Tá bom? Assim como o garotinho fez uma crítica, né? Um pensamento de criança. Que comparou os humanos com os animais. Tá bom? Por vezes, o humor presente numa tira não é óbvio. E pode apresentar tom irônico. E foi o exemplo da tira que nós acabamos de ler. Não foi o humor que nós vimos logo de cara. A gente tem que ler, reler e interpretar. Tá bom? Ou seja, um comentário engraçado, mas que leve o autor a refletir sobre o que foi falado. O que foi que nós refletimos aqui nessa tirinha? Que o garotinho comparou nós com os seres humanos. Por quê? Porque os seres humanos têm algumas atitudes que parecem com atitudes de animais, né? Porque os animais são seres o quê? Irracionais, que não pensam. Então, às vezes, o ser humano, ele suja o planeta Terra. Ele faz mal para o meio ambiente. Ele briga com outras pessoas. Ele não tem atitudes como o próprio ser humano que pensa, né? Que é um ser racional. Pode fazer. Então, por isso que o garotinho, por isso que é o autor dessa tirinha, fez essa tira assim tão irônica, né? Vai fazer uma crítica aos seres humanos. Agora, nós iremos ver o exemplo dessa imagem logo abaixo. Então, o que é que vocês puderam observar nessa imagem? Tinha uma garotinha, né? Andando pela rua. Estava chovendo muito. Estava com uma capa e tudo. E isso é o guarda-chuva. Então, ela não estava satisfeita com aquilo. Ela não gostou de estar com um guarda-chuva. Então, ela tirou tudo e foi se divertir na chuva. Então, vocês perceberam que essa tirinha é uma tirinha não verbal? Por que não verbal, tia? Porque ela não apresentou nenhuma palavrinha. Foram apenas uma sequência de imagem. Mas que apenas observando a imagem, nós podemos tirar uma história. Primeiro, ela estava andando pela rua de guarda-chuva e de capa. Ela não gostou daquilo. Então, ela foi tirando o guarda-chuva, a capa e foi se divertir na chuva. Vocês conseguiram perceber isso? Apenas com a sequência de imagens? Pois é. Então, tem alguns textos, algumas placas e tirinhas que usam apenas a linguagem não verbal. Que são o uso de imagens, certo? Então, vamos lá para a página 13, onde tem mais uma tirinha. Leia a tirinha abaixo para responder as perguntas. Viram aí a imagem? Que barulheiro é essa? Você deveria estar dormindo. Foi o Haroldo, pai. Ele estava pulando na cama. Sério. O Haroldo não estava pulando na cama. Agora, trate de dormir. Você também estava pulando na cama. Bom, mas era você que estava tocando pratos. Viram aí a conversinha entre o Calvin e o pai dele? Então, na letra A, esteve perguntando. Você achou a tirinha engraçada? Aí você vai dizer, botar lá no quadrinho, sim ou não. Letra B. Por que o pai não acreditou em Calvin quando ele disse que Haroldo, Haroldo é quem? O bichinho dele, né? Seu animal de pelúcia também estava pulando na cama. Aí tem lá. O pai de Calvin sabe que Haroldo é bem comportado. Haroldo também pulou na cama, mas não fez barulho. Apenas Calvin consegue ver o amigo como sendo mais que um animal de pelúcia. O pai do Calvin percebe que o bichinho de pelúcia dele fala, tem ações. Ele consegue perceber isso? Ou só o Calvin? E Calvin era quem estava tocando pratos e o pai foi reclamar do barulho. Então, qual a alternativa correta? Vamos lá responder? Na segunda, ordene a tirinha a seguir e escreva uma sequência de três cenas para encerrá-la. Lembre-se de que você pode ou não usar textos em sua tira. Segunda, ordene a tirinha a seguir e escreva uma sequência de três cenas para encerrá-la. Lembre-se de que você pode ou não usar textos em sua tira. Então, tem uma sequência de imagens logo no final da segunda questão. Vocês irão organizar, colocar um, dois, três, usar da forma correta. E depois, vocês irão escrever uma sequência de três cenas para encerrá-la. Tá bom? Continuando essa tirinha, vocês irão desenhar e criar uma tirinha. Vocês podem usar apenas imagens, apenas desenhos que você vai fazer. Ou você pode criar também uma historinha com legendinhas. Podem usar a linguagem verbal, que é as palavrinhas, uma historinha. Ou vocês podem usar apenas desenhos. Tá bom? Então, qualquer dúvida, mande mensagem no PV da Tia Julie, que ela estará lá para tirar as suas dúvidas. Tá bom? Tchauzinho e até a próxima aula.